Ei, ei, ah, ei, ei, ah Dani no beat, se que é foda, ei Linnão, ei, Linnão, ei, Linnão Ei, preferis que Red Bull, ya, Linnão Ei, Linnão, ei, Linnão Ei, preferis que Red Bull, ya, Linnão Ei, Linnão, ei, Linnão Ei, preferis que Red Bull, ya, Linnão Ei, Linnão, ei, Linnão Ei, preferis que Red Bull, ya, Jogando fora os frascos de Linn Tá favorável o whisky, briso na bunda da bitch Ela brisa no meu nip, black, gold, leipo ou green Prezado jogo no narguile, skank acendo no pique Um estrago pra brisa no beat, ei Jogando fora os frascos de Linn, tá favorável o whisky Briso na bunda da bitch, elas brisa no meu nip Ei, black, gold, leipo ou green Prezado jogo no narguile, skank acendo no pique Dois trago pra brisa no beat, ei Linnão, ei, Linnão Ei, Linnão, ei, Linnão Ei, preferis que Red Bull, ya, Linnão Ei, Linnão, ei, Linnão Ei, preferis que Red Bull, ya, Linnão Linnão, ei, Linnão Linnão, ei, Linnão Ei, preferis que Red Bull, ya, Linnão Ei, Linnão, ei, Linnão Ei, preferis que Red Bull, ya, Linnão We are, we are, oh ah 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 O que é isso?